Gente, eu vou filmar os miquinhos aqui no quintal da mamãe. Olha, estão chegando. Não vai, não vai, não fica. Ele vai, ele vai. Ó. Tá vendo? Tá vendo um jeito pra subir em cima da caixa. Ó. Eles vêm roubar as bananas aqui no quintal da mamãe. Meu filho botou uma banana na caixa d'água. E eles estão querendo vir pegar. Só que eu tô aqui e eles estão meio cabreiros, gente. Eu vou tentar me esconder atrás da árvore. Pra ver se eles, que eles não são muito espertos. Ó, mas ele me segue. Ali onde ele tá. Tô tentando me esconder dele. São vários, gente. Aqui tem vários miquinhos. Fica cheio o quintal. Ó, vamos ver se ele vai pegar. Eles pulam de um galho pro outro. Ali é. Ó, pegou a banana. Com medo de mim. Tadinho. Ele quer pegar, mas ele tá assustado. E os outros tudo em volta, gente. Muito lindo. Isso aqui na mamãe tem isso, gente. Tem até miquinho no quintal. Olha quanto, gente. É muito bichinho no quintal. Caiu no chão. Deixou a banana cair, ó. Ele vai descer. Agora é pro chão. Ele vai descer, que ele não é bobo, né? E nem obrigado. Ali o outro, ó. Caiu a banana. Ela pegou, foi no chão, pegou e foi embora. Muito lindo, gente. Gente. Hã?